Transcrição e Legendas Pedro R. Eu quero aquela bunda em cima do meu colchão Eu quero aquela bunda em cima do meu colchão É que eu desço rebolando, subo rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando Desço rebolando, subo rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando É que tu desce rebolando, sobe rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando É que tu desce rebolando, sobe rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando Sair pro olho pra embraçar, cachaça na mente, fumaça pro ar Se apaixonar era minha última opção, mas a rabadela mudou minha intenção Quando eu a vistei, nem acreditei, pudeu meu coração Eu quero aquela bunda em cima do meu colchão É que eu desço rebolando, subo rebolando, sento, sento, sento e vou te hipnotizando Desço rebolando, subo rebolando, sento, sento, sento e vou te hipnotizando É que tu desce rebolando, sobe rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando É que tu desce rebolando, sobe rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando Desmitir MC Drica DG E bate, 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 bate não estronda É que eu desço rebolando, subo rebolando Sento, sento, sento e vou te hipnotizando Sento, sento e vou te hipnotizando